Oi, oi pessoal, eu sou a Amanda e hoje eu tô aqui num evento mega especial. Eu tô numa sessão antecipada de pânico. Sim, o Ghostface tá de volta depois de 11 anos. Você gostaria de jogar comigo, Terra? Com nomes de peso no elenco, além de retornos muito especiais, o longa da sequência é a franquia que mistura terror com um pouquinho de suspense. Bora comigo ver tudo que tá rolando no evento. Vem! Dessa vez tá um pouco diferente. O pânico é o que eu mais tinha medo quando eu era criança e hoje é o meu filme de terror favorito. É muito nostálgico pra mim. Esse aqui eu realmente amei. Não imaginava quem era o... Não pode dar spoiler. Tem spoiler, sem spoiler. Aquela ascensão dos assassinatos, sabe? Aquela... Deu muito mais do que os outros filmes, assim. Eu me emocionei em uma morte aí. Não pode dar spoiler. Tem spoiler, sem spoiler. Eu chorei o filme inteiro. Eu chorei o filme inteiro. O filme estreou há 25 anos no dia do meu aniversário. Foi o primeiro filme que eu vi sozinho no cinema. Sou o maior fã desses filmes, tipo, do mundo. Eu sou realmente muito obcecado. Mudou minha vida em todos os níveis possíveis. Caraca, gente. Eu gostei como o filme é um grande presente pros fãs da franquia, de uma forma nostálgica. O final foi simplesmente chocante. O que me deixou mais, assim, de cabelo em pé. Eu queria aplaudir de pé, porque foi muito bom. Eu tô recém-operada. Toda vez que eu assustava, eu bati, assim, no peito e falava assim, meu Deus, meus peitos vão abrir. Ai, meu Deus, eu tô até bem gostando. E o que vocês mais curtiram em Pânico, que vocês acabaram de assistir? A morte do... Sem spoiler, sem spoiler. De volta à casa de Woodsboro. E foi o que marcou mais. Olá, Sidney. É uma honra. Como que vocês fariam pra se livrar ali do Ghostface? Qual seria a sua técnica? Eu sou muito rápido, eu corro muito bem. Eu morreria, eu definitivamente morreria nesse tipo de filme. Você ia ter que ter uma aulinha aí com a Sidney, né? Eu seria o Ghostface, se eu pudesse. Tchau. Pânico acompanha um novo assassino que se apropria da máscara do Ghostface e traz à tona os segredos do passado mortal da pequena cidade de Woodsboro. Agora, Sidney, Gale e Dewey precisam unir forças a adolescentes pra impedir uma nova onda de mortes na cidade. A história vai aí conquistar o público mais jovem e, claro, honrar o legado do seu criador, o Wes Craven. Pânico já tá nos cinemas e você não pode perder essa. Só toma cuidado que um tal de Ghostface pode aparecer por aí, hein? Tchau. 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 Tchau.